Sim, eu estou vendo se perder Tudo o que eu tinha Sim, o meu castelo de areia A onda levou Um dia eu criei o meu castelo de ilusões Feito de sonhos e envolvido na esperança E veio a chuva E veio o vento Tudo, tudo carregou Sim Eu enfrentei as tempestades mais terríveis Hoje Alguém precisa compreender Minha desilusão Por que, meu Deus, será que eu não posso ser feliz? Será que sempre esse pranto vai cair de mim? E o meu olhar aos poucos vai perdendo o brilho De tanto chorar Um dia eu criei o meu castelo de ilusões Feito de sonhos e envolvido na esperança E veio a chuva E veio o vento Tudo, tudo carregou Oh, sim, sim Eu enfrentei as tempestades mais terríveis Hoje Alguém precisa compreender Minha desilusão Minha desilusão Oh, oh Porque, meu Deus, será que eu não posso ser feliz? Será que sempre esse pranto vai cair de mim? E o meu olhar aos poucos vai perdendo o brilho De tanto chorar Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh